Somos tudo o que fizer você sorrir. Core Odonto Médica. Boa noite a todos os internautas da Criativa. Uma satisfação imensa para a gente estar recebendo vocês aqui. Uma parceria sólida, duradoura, que sempre está aí atendendo o nosso chamado. O evento, velho, superou todas as expectativas. Dias, Dayan, todo o pessoal da Jogada Produções. A galera está de parabéns, está superando todas as expectativas. Está um evento gostoso. O clima está propício para isso. Um show de musicalidade. Na verdade, o que a gente buscava de fazer, o que a gente buscava do evento, a gente está conseguindo atender. Era justamente esse clima de resgatar famílias que tinham muito tempo que não vinham em eventos. Essa galera que gosta mais de um esquemazinho de casal, de mesa, mais recanteado. Então o evento está bacana. Ficou triste porque não veio, né? Agradecer também a todos do Recôncavo Noir por estarem aqui presentes no evento. Então assim, a gente não pode só pensar na massa, pensar na massa que eu digo na juventude, né? Nessa galera mais do pagode, essa galera mais do arroche e tal. Então hoje se você observar o evento, tem gente de 15 anos até 60, 80, como tem gente de 90 anos aí que acabei de ver uma senhorinha. Eu gosto muito dela, esqueci o nome dela agora. Mas, então assim, uma coisa, como você falou, a cidade estava carente, a região estava carente em um evento como esse. Então o Luau dos Apaixonados com certeza está vindo para ficar. Primeira edição, ressalta a galera da Jagara Produções, a galera do meu amigo Dayan aí. Então está todo mundo de parabéns. Graças a Deus eu tive a oportunidade de estar mais uma vez com os caras, tomando conta aqui da parte de palco, fazendo essa questão do backstage. E graças a Deus está tudo caminhando bem. Agradecer até meu prefeito Robson, o vice William Spanfles, meu amigo Dayan pela oportunidade, que foi quem abriu as portas para mim aqui na cidade. Graças a Deus, salvo engano, é o quarto ano nosso das 17 produções na coordenação do São João de Elísio Medrado. A gente também está polarizando mais, né, Fábio? A gente está conseguindo abranger outras cidades, prestando serviço, vendendo atração também. Então está, graças a Deus, está uma caminhada massa. São João de Elísio, então são João tradicional, são João raiz. E com certeza vai agradar muito o público. Muito obrigado a todo mundo da Criativa, da Reconcomanoar. Obrigado por terem vindo e vamos curtir a festa. E quem não veio, perdeu, né? E quem não veio, perdeu, né? E quem não veio? E quem não veio? E aí